Glério, lamentavelmente a maioria de nós aqui não assistiu a sua comemoração no dia do seu aniversário, não é isso? Então, eu sempre gosto de falar uma poesia sobre o aniversariante. E como tem um elo muito forte com você, você sabe disso, como é de hoje. Você, a Zenalda, a família de vocês, vocês com a minha. Um dos momentos melhores da minha vida, vocês estavam comigo, e um dos meus momentos mais tristes, mais cruciais da minha vida, eu pude contar com vocês. Essas palavras que eu vou falar, eu tenho certeza que todos aqui sentem isso com você. Então, é o seguinte, mil abraços, muitas bênçãos, milhões de felicidades. Que todos os teus desejos, cléridos, eboge de Santana, se torne realidade. Na data de ontem, antes de ontem, em que fizestes mais um astral primavera, estes versos, estas frases, são expressões mais sinceras, dos votos que todos aqui lhes fazemos. De alcançar bem o extremo, das quadras mais venturosas, que em todos os teus caminhos, filho de Leto Amigo, encontre só lindos e rosas. Da bênção do Criador. Obrigado, obrigado. E essa data se repita muitos anos, Cheia de alegria e de prazer, É este o meu presente. Feliz aniversário pra você. Obrigado, 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 obrigado. Parabéns pra você. Essa data querida, Muitas felicidades, Muitos anos de vida. Olha só, eu gostaria de aproveitar e convidar vocês que no dia 9 de outubro seria o dia 2, porque na Academia de Letras de Vila Velha, o Clério, a nossa querida Divani, a nossa mais recente acadêmica lá da ALBV, e o Vasco também, né? Meu afilhado, meu amigo, meu compadre, meu todo. Pois é, olha só. Então, todo primeiro domingo do mês tem o sarau lá. E esse primeiro domingo do mês vai ser a eleição. Então, foi passado o sarau para o sábado, no domingo seguinte. No domingo primeiro aqui desse mês, de setembro, que está finalizando, o Carlos Bona abriu um momento cultural, um momento de música cultural. No anterior, Andra Valadares. E eu fui convidado pra abrir o próximo. Ok? Então, será muito prazer ter vocês lá com a gente. Então, vamos ver se é isso.